Música Pesadão, autopeças e acessórios na BR-163, quilômetro 126, próximo ao trevo das araras em Náviraí, no Mato Grosso do Sul. Então, a gente fica muito feliz de ser convidado para participar aqui, como diz, dando uma segurança para essa criançada que está nesse evento. É uma coisa muito interessante estar sendo realizado esse trabalho com as crianças. Porque enquanto as crianças estão aqui se divertindo, eles não estão lá fora se envolvendo com coisas erradas. Então, é um evento que a gente avalia como positivo. É uma coisa que está envolvida o conselho, a comunidade, e isso a gente espera que continue, né? Que tenha esses eventos, não seja só um começo e pare, que seja para sempre agora, que é uma coisa legal. Precisou da gente e a gente está sempre à disposição. Música Música